E você que pensa em assumir um desses postos de trabalho, já deve ter se questionado pelo menos uma vez. Será que trabalho temporário vale a pena? Quem é contra? Fala que o processo de terceirização, na verdade, é um processo de pejotização. Um tipo de contrato que precariza as relações de trabalho e explora os trabalhadores, focando apenas no lucro dessas grandes empresas. Em uma manhã, acordas motivado e minutos depois recebes um e-mail ou chamado a informar que seu contrato de emprego temporário termina daqui a um mês e não três meses conforme acordado. Vale a sensação de saber que o trabalho que estás a fazer e o cargo que ocupas está quase no fim. Vale a sensação de saber que estarei de volta à vida de um desempregado daqui a algum tempo. Como informar a sua família ou pessoas mais próximas de si e brevemente deixará de ter uma renda, ou seja, uma fonte de rendimento. Bem, acredito que muitos de nós passam por esta situação todos os dias. Muitos sabendo que daqui a três meses ou até um mês ficarão sem aquele pequeno trabalho para sustentar as suas necessidades, bem como ajudar as pessoas que dependem de si a caem de pressão. Vimos no vídeo passado que não basta apenas ser formado e garantir o emprego dos seus sonhos. É preciso entender que nem tudo o que sonhamos ter nos será concedido. E acabamos abraçando qualquer oportunidade que não seja do nosso interesse. Bem, esta situação não é apenas para quem está à beira de perder um emprego fixo que conquistou durante anos, mas também é para aquela pessoa que já se alimentou por uma esperança de ter um emprego efetivo. Ou fixo, por via de um trabalho temporário ou via até de uma empresa que se dedica a trabalhos terciarizados, ou seja, outsourcing. Se tu és a pessoa que trabalha por tempo determinado, projeto de tempo certo, sem nenhuma esperança de contrato, como efetivo na empresa, ou não foi chamado para prestar serviços, este vídeo é para si. O trabalho temporário envolve a contratação de um indivíduo por uma agência de empregos ou agência de recrutamento para preencher uma necessidade temporária de mão de obra em outra empresa. Este tipo de trabalho é normalmente utilizado para atender picos estacionais de demanda, projetos específicos ou substituições temporárias de funcionários regulares. O trabalhador temporário é contratado pela agência, mas realiza suas atividades na empresa onde será necessário o trabalho. A gênese do trabalho temporário teve lugar em Chicago, nos Estados Unidos da América, nos anos 20 do século passado. O objetivo sempre foi selecionar e recrutar trabalhadores superqualificados por um determinado tempo. Este foi o primeiro passo dado para a criação de uma indústria em que em 1956 contava com apenas 20 mil trabalhadores com o estatuto de trabalhadores temporários. Contudo, os anos 70 marcariam uma revolução no setor. Desde 1972, o crescimento anual se alcançava já os 11% anualmente. Em 1998, os trabalhadores temporários representavam cerca de 2,5% do trabalho temporário neste país. Segundo Amato Neto, a terceirização é compreendida como um ato de transferir responsabilidades por um determinado serviço, operação, fase de processo de produção ou comercialização de uma empresa para as outras. Em vez de contratar funcionários próprios para realizar essas tarefas, a empresa contrata uma empresa tercializada especializada no serviço em questão. Essa empresa tercializada é responsável por fornecer os recursos humanos e gerenciar os aspectos relacionados à execução do serviço. O serviço tercializado originou nos Estados Unidos, com o nome de Autosourcing, no início da Segunda Guerra Mundial, e consolidou-se como uma estratégia empresarial começando na década de 1950. Após a Guerra Mundial, a terceirização evoluiu e consolidou-se como um processo eficiente. Em Moçambique, a terceirização, ou outsource, ganha vida mais ou menos por volta de 2005 adiante. Muitas dessas empresas surgem nesta altura com o propósito de expandir e facilitar o processo de gestão de recursos humanos, trazendo talentos a várias empresas, assumindo a responsabilidade e total controle de todas as questões de conformidade e contratação até as questões legais do trabalho. Portanto, a diferença principal entre estes dois modelos é que o trabalho temporário envolve a contratação de indivíduos para atender às necessidades temporárias da mão de obra, enquanto que o trabalho tercializado envolve a contratação de uma empresa externa para realizar determinadas atividades ou serviços em nome da empresa contratante. Para além do vasto leg de folhas de pagamento e o fato do modelo tradicional de contratação ser ainda mais caro, é preciso perceber que as empresas hoje em dia querem mais flexibilidade de mão de obra, custos controlados, foco no core business, especialização, redução de custos e riscos compartilhados. Os modelos têm suas vantagens e desvantagens e a escolha de aplicar um e o outro depende das necessidades específicas da empresa, das características do mercado em que essa empresa atua e das regulamentações do trabalho vigentes. O que me motiva é a falta de não ter algo para fazer, mas ainda por cima sou uma pessoa que gosta de batalhar ainda cedo, porque eu gostaria de ser uma pessoa bem-sucedida no futuro. Então eu acho que se eu começar a trabalhar cedo, eu tenho muita experiência e assim vai me ajudar a progredir. Nos últimos tempos, os jovens moçambicanos têm se deparado com situações em que aceitam qualquer oportunidade para não ficarem parados. Como dizem, parar é morrer. Mas será que os jovens estão felizes com esses modelos de trabalho em Moçambique? Bem, segundo o nosso pequeno inquérito lançado nas nossas redes sociais, é evidente que alguns jovens não estão felizes com esses modelos de trabalho durante anos, porque os jovens veem os seus sonhos mais distantes ainda. Muitas dessas empresas não se preocupam em alavancar a carreira desses jovens, fazendo com que os mesmos trabalhem durante anos fazendo a mesmíssima coisa. Muitos acabam não se tornando efetivos nessa empresa, os seus CVs ficam com muita informação sobre trocas de empresas onde essas pessoas trabalharam, criando assim uma falta de credibilidade e estabilidade nas suas carreiras. Bem como a falta de benefício, a excessiva rotatividade, o que pode gerar negativamente a coesão da qualidade do trabalho e para não deixar de lado os salários precários que tornam a mão de obra ainda muito mais barata. É muito importante notar que as desvantagens podem variar dependendo das circunstâncias específicas e da forma como esses modelos são implementados. Bem, nós achamos que as empresas precisam de considerar cuidadosamente os prós e contras antes de optar por usar qualquer um destes modelos. Meus caros, há muitos jovens profissionais em casa neste momento e que por falta de oportunidades como efetivos, acabam por abraçar míseras oportunidades temporais. Infelizmente, este é o lado da história que poucos contam. Amém.